Música Caríssimos irmãos e irmãs, um Feliz Natal. É Natal porque estamos na oitava de Natal. A igreja durante oito dias celebra o Natal do Senhor. A igreja não compreende muito isso, porque claro, para a narrativa dos meios de comunicação o Natal já terminou. Agora começam as preocupações com o final de ano, com o Raveião, daqui a pouco se procurou um carnaval, esses vários ciclos que vão acontecendo. Mas para nós cristãos, Natal, a celebração da festa dura oito dias. Depois temos o tempo do Natal, que vai até a festa do batismo do Senhor. A oitava de Natal termina com a solenidade de Santa Mãe de Deus Maria, 1ª de janeiro. Portanto, um bom ano, um ano para todos vocês. Precisa mudar os calendários, mudar realmente as agendas, mudar tudo isso aí, para que nós, ao iniciarmos o novo ano, estejamos com o coração aberto para poder vivê-lo bem. É o nosso desejo, claro, é a nossa intenção de viver cada vez melhor. É sempre um novo livro, um novo caderno em branco que nós recebemos para escrever bem. Peçamos a Deus que nós façamos o melhor possível nesse novo ano que vai chegar. Mas, nesse final de ano, nós, no domingo, vamos celebrar a festa da Sagrada Família. Nessa oitava de Natal, nós temos várias festas. Santo Estevão, hoje São João Evangelista, Apóstolo Evangelista. Depois temos Santos Inocentes. E temos, no dia do domingo, ou no dia 30, quando ele tem domingo, a Sagrada Família. Portanto, o próximo final de semana, Sagrada Família, mas que, ao celebrar a Sagrada Família, a liturgia nos fala da família humana, da família cristã, da família de Deus, em que nós somos chamados cada vez mais a pedir ao Senhor que nos ajude a semelhança da Sagrada Família. Temos Cristo no centro da nossa vida. Cada vez mais podendo ter um bom relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, avós, pessoas doentes em casa, como vão recordar, bem claro, para nós, a liturgia da Sagrada Família. E depois, já justamente à noite, início da noite, começamos depois, na segunda-feira, a viver com a festa de Santa Mãe de Deus, Maria, junto com a circuncisão do Senhor e o Santíssimo Nome de Jesus. Dia 1º de janeiro, também é o Dia Mundial da Paz. Dia 1º de janeiro, criado pelo Papa Paulo VI, São Paulo VI, e cada ano tem um tema, nesse ano será sobre a inteligência artificial. No meio de tantas questões hoje técnicas e artificiais, como vive a nossa humanidade, sermos humanos no meio disso tudo. Eis aí justamente, meus irmãos, os desafios de tudo isso. Aliás, a inteligência artificial, além de ser o tema do Dia Mundial da Paz, é também o tema do Dia Mundial das Comunicações Sociais. No dia 29 de setembro, o Dia dos Arcanjos foi anunciado, será publicado o texto sobre esse tema do Dia das Comunicações, 24 de janeiro, e depois celebrado na Ascensão do Senhor. Então é um tema que vem perpassando um pouco as preocupações da Igreja hoje, para que nós saibamos viver como bons cristãos, no meio de tantas situações técnicas e artificiais, sendo colocadas ao nosso redor. Mas eu desejo a você, que nos sintoniza, que nos acessa, agradeço a todos os técnicos dos estúdios da Rede Vida, também aqueles que gravam aqui a nossa programação, aqui no Rio de Janeiro, que nós possamos, agradecendo o ano que termina, termos um ano cheio da graça de Deus, daquilo que vai iniciar. Trocamos os calendários, sim. Mas não adianta trocar o calendário só. O ano não é novo porque o calendário é novo. O ano é novo porque nós queremos ser novos. Nós queremos viver melhor. Temos um tempo a mais para vivermos o melhor e ajudarmos uns aos outros nessa nossa caminhada. eis o diferencial, que assim seja, a nossa vida. Que vivamos como famílias cristãs, vivamos como filhos de Maria, Mãe de Deus, e acreditando em Jesus, com o Santíssimo Nome, para anunciar e sermos cada vez mais anunciadores da paz no Senhor. Bom ano para todos vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.